Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? E hoje a gente vai estar dando continuidade, né, à nossa unicórnia, tá? Hoje nós vamos estar fazendo aqui as perninhas dela, tá? Essa é a segunda parte do vídeo, tá bom? E aqui a gente vai estar fazendo as perninhas dela, tá? Então, se você já gostou do vídeo aí da nossa unicórnia, já deixa seu joinha aí, tá? Comenta aqui embaixo também, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E eu também quero convidar você pra estar me seguindo lá no Instagram. Eu vou estar deixando o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora a gente vai dar início à perninha, tá? Nós vamos estar fazendo uma perninha igual a essa aqui, tá bom? Então, a gente vai estar utilizando, a gente vai iniciar com essa cor aqui, né, o cor violeta, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu vou dar aqui duas voltas no meu dedo, venho com a minha agulha, passo por baixo aqui do primeiro fio, pego o segundo, trago ele, dou aqui uma viradinha, ó, pego o fio novamente, trago, passando aqui por baixo. Então, fiz aqui o anel mágico, vou puxar aqui só um pouquinho, pronto. E agora, a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico, vamos fazer aqui seis pontos baixos, tá? Eu faço aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, tá? Então, agora eu vou puxar aqui, vou puxar bem, pra ficar assim, ó, bem juntinho aqui, ó. Assim, ó, bem presinho mesmo, tá? Então, aqui, essa é a primeira carreirinha, né, que a gente fez, e nós ficamos aqui com seis pontos baixos, né? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, e agora eu coloco aqui o marcador, tá? Agora, a gente vai dar início, né, à carreirinha de número dois, tá? Nessa carreirinha aqui, vai ser uma carreirinha só de aumentos, tá? Então, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada ponto de base. Eu já fiz aqui um, né? Então, vou tá fazendo outro aqui no mesmo lugarzinho aqui, ó, tá? E esse aqui é o meu primeiro aumento. Aí, eu vou no próximo pontinho, faço mais dois pontos baixos juntos. É o meu segundo aumento. Vou no próximo, faço mais dois pontos baixos juntos, meu terceiro aumento. Próximo aqui, vou fazer mais outro aumento. Então, aqui eu fiz quatro aumentos, no próximo, vou fazer mais outro. Fiz cinco aumentos, e aqui no último, vou fazer mais um aumento. Então, eu fiz aqui um total de seis aumentos. Então, agora a gente finalizou, né, a carreirinha de número dois. E a gente ficou aqui um total de doze pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. Já coloco meu marcador aqui, ó. E agora a gente vai dar início, né, a carreirinha de número três, tá? Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz aqui o ponto baixo, vou no próximo e vou fazer aqui um aumento, tá? E a gente vai tá fazendo essa sequência aqui por seis vezes, por toda a nossa volta, né? Um ponto baixo e um aumento, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número três. E aqui eu fiquei um total de dezoito pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco aqui novamente o meu marcador. E agora a gente vai tá iniciando, né, a carreirinha de número quatro. E aqui eu vou tá fazendo dois pontos baixos e um aumento. Eu já fiz o primeiro, vou no próximo e faço mais outro. Dois. E aqui no próximo eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência, vamos tá fazendo dois pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatro. Fiquei aqui no total de vinte e quatro pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento, tá? Já fiz o primeiro, né? Vou no próximo, faço mais outro dois. Próximo, mais outro três. E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. Então, agora isso aqui vai ser a sequência. Três pontos baixos e um aumento, tá? Vou tá fazendo isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número cinco. Fiquei aqui no total de trinta pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai dar início na carreirinha de número seis. Eu faço aqui um ponto baixo e já coloco meu marcador. Nessa carreirinha aqui de número seis, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Eu já fiz o primeiro, vou no próximo. Um, dois, três, quatro. E aqui no próximo eu aumento, dois pontos baixos juntos. Então, agora isso aqui vai ser a sequência, tá? Quatro pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número seis. E aqui eu fiquei no total de trinta e seis pontos baixos, tá? Vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete, tá? E a carreirinha de número sete vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número sete até a carreirinha de número dez. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número dez. Permaneço com os meus trinta e seis pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai tirar aqui o marcador. Vamos agora fazer a troca de fios. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Olha, eu vou puxar, mas eu não vou puxar muito. Puxo só um pouquinho mesmo. Tá? Olha, continua assim, folgadinho. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto, vou no próximo, coloco minha agulha aqui, ó, nessa posição. De fora pra dentro. Vou pegar aqui o fio, traz ele pra fora. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Coloco minha agulha aqui embaixo do baixíssimo que eu fiz. Nesse sentido. De dentro pra fora, tá? Olha. Coloco aqui embaixo do ponto, tá? Pego o fio, levo ele para a parte de dentro. Puxo aqui um pouquinho. A gente fez aqui um pontinho, tá? E esse pontinho, ele tem que ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, tá bom? Então, você não pode puxar muito, não, tá? E agora, eu vou utilizar a de número dois, pra mim, esconder aqui o fio na parte de dentro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma perninha aqui do ponto, qualquer ponto, tá? Pego o fio, passo aqui por baixo, olha, e não puxo o fio todo. Pego ele novamente, vou passar aqui por dentro. Pra dar um nozinho aqui, ó, e ficar bem seguro. Pra não soltar depois, tá bom? Agora, a gente vai voltar com a cor que a gente tava utilizando, olha. Continuar agora com esse fio, né? Então, eu vou dar aqui um nozinho. Vou pegar aqui nesse pontinho, ó, antes do... Tá aqui o baixíssimo, tá? Então, antes do baixíssimo, eu pego aqui nesse pontinho aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou no próximo, faço mais outro ponto. No próximo, faço mais outro ponto. Fiz três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E doze pontos baixos, tá? Aí, agora, eu vou fazer aqui diminuições. Eu vou tá fazendo aqui seis diminuições, tá? Então, eu vou pegar aqui só o cinho da frente do ponto baixo. Pego novamente só o cinho da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Agora, eu vou fazer aqui mais outra diminuição. Duas... Três... Quatro... Cinco... E seis... E seis diminuições aqui, tá? Agora, eu vou fazer novamente mais doze pontos baixos aqui, ó. Então, eu vou aqui e faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Dois... Sete... Oito... Vou colocar aqui o fio no meio, pra me esconder ele, tá? Nove... Dez... Onze... E doze... Doze pontos baixos, tá? Então, a gente finalizou aqui a carreirinha de número onze, tá? E ficamos aqui no total de trinta pontos baixos aqui. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco aqui novamente o meu marcador. Essa pontinha de fio aqui, vou cortar, olha. E agora, a gente vai dar início, né? Carreirinha de número doze, tá? Aí, eu já fiz um pontinho, né? Vou no próximo, faço mais outro. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui cinco diminuições. Então, vou pegar novamente só o cinho da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Vou novamente pegar só o cinho da frente do ponto baixo. Faço aqui a minha segunda diminuição. Fiz aqui, ó, a minha terceira diminuição. Fiz quatro diminuições. E aqui, eu vou fazer mais uma. Fiz aqui, olha, cinco diminuições na parte da frente, aqui, ó. Cinco. Então, agora, a gente vai fazer mais dez pontos baixos, tá? Faço um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Então, agora eu finalizei a carreirinha de número doze e aqui eu fiquei no total de vinte e cinco pontos baixos, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto, coloco novamente o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número treze, tá? E eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui da carreirinha de número treze até a carreirinha de número quinze. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quinze, tá? Permaneço com os meus vinte e cinco pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dezesseis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou colocar aqui novamente o meu marcador. E eu vou fazer aqui seis pontos baixos. Então, já fiz um, né? Vou no próximo, faço mais outro. Dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer uma diminuição, pego novamente só as alcinhas da frente, faço aqui, ó. Uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui dez pontos baixos. Então, vou no primeiro, faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora eu vou fazer aqui cinco pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro. E cinco. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número dezesseis. Ficamos aqui no total de vinte e três pontos baixos, tá? Então, vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número dezessete, tá? E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número dezessete. E agora a gente vai dar início, né? A carreirinha de número dezoito. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco aqui novamente. E agora eu vou fazer aqui, ó. Fiz um ponto baixo, né? Vou no próximo, faço mais outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos baixos. Faço aqui mais outra diminuição. E agora eu vou fazer aqui quatro pontos baixos pra me finalizar. Então, faço, ó. Um, dois, três, e quatro. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número dezoito, tá? E ficamos aqui no total de vinte e um pontos baixos, tá bom? E eu também já coloquei um pouquinho de enchimento aqui, ó. Foi bem pouquinho, mas eu já coloquei. Depois eu vou acrescentar mais, tá? Conforme eu for subindo aqui, eu vou acrescentando, tá bom? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dezenove. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente o meu marcador. E agora a gente vai fazer aqui quatro pontos. Já fiz o primeiro, faço mais outro. Dois, três, e quatro. Aí aqui eu faço uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui onze pontos baixos. Vou no primeiro, faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, e onze pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora eu vou fazer aqui dois pontos baixos pra me finalizar aqui a minha carreirinha. Então, faço aqui, ó, um, no próximo, dois. Então, finalizei a carreirinha de número dezenove e fiquei aqui no total de dezenove pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte. Vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou colocar aqui novamente o meu marcador. E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, a gente vai permanecer com os dezenove pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número vinte e agora a gente vai dar início, né, carreirinha de número vinte e um, tá? Então, vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou colocar aqui ele novamente. E agora a gente vai tá fazendo aqui três pontos baixos. Já fiz o primeiro, já fiz o primeiro, fiz aqui mais outro, dois, mais um, três. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição, pego só na alcinha da frente, ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui seis pontos baixos. Então, eu vou aqui no primeiro e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui eu vou fazer uma diminuição. E agora eu vou fazer três pontos baixos. Fiz um, dois, três, três pontos baixos. E aqui eu vou fazer uma diminuição. E eu vou fazer agora um ponto baixo pra me finalizar aqui a minha carreirinha. Então, agora a gente finalizou, né, a carreirinha de número vinte e um, tá? E ficamos agora um total de dezesseis pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente. Aqui eu vou iniciar fazendo quatro pontos baixos. Aí eu já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais outro, dois, mais outro, três. Quatro pontos baixos. Vou aqui no próximo, vou fazer uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente, faço aqui a minha diminuição. Agora eu vou trabalhar aqui sete pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora eu faço mais um pontinho pra me finalizar aqui a minha carreirinha de número vinte e dois, tá? Então, essa carreirinha aqui a gente ficou no total de quatorze pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente meu marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e três, tá? E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou tá fazendo da vinte e três até a carreirinha de número vinte e seis, tá? Ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número vinte e seis, tá? E eu permaneço, né, com os meus quatorze pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui a perninha, tá? E a gente vai fechar igual essa, ó. A parte que a gente fechou, ela tem que ficar bem assim, ó, retinha, que é uma parte da frente. Pra quando a gente for colocar lá, né, no corpinho, a gente for prender, aí vai prender aqui e ficar o pezinho de frente aqui direitinho, pra ele não ficar torto. Tá bom? Então, a gente vai fechar aqui, ó, e a gente vai fazer mais três pontinhos. Então, a gente vai fazer agora, né, a carreirinha de número vinte e sete, tá? Aí eu vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o meu marcador, faço mais um, dois, e mais outro, três. Então, a carreirinha de número vinte e sete vai ser só três pontinhos, tá bom? E a gente já vai fechar aqui, né? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Aí eu vou aqui nesse primeiro ponto, passo aqui minha agulha. Vou aqui, ó, passar minha agulha pra parte aqui de trás, ó, da perninha, né? E sair minha agulha aqui, ó, vai ficar só um pontinho aqui de lado, tá bom? Aí eu pego o fio, trago ele, ó, faço um ponto baixo, vou no pontinho do lado, passo minha agulha aqui pra parte de trás, né? E entro no pontinho do lado, pontinho que eu estava trabalhando, tá bom? Pego o fio, trago, faço aqui outro ponto baixo. E vou fazendo isso, ó, até fechar minha perninha, tá, ó? Faço outro ponto baixo, vou aqui, pontinho do lado, passo minha agulha pra trás, pego o fio, faço aqui outro ponto baixo. E assim eu vou fechando, né, a perninha. E agora eu vou aqui no último ponto. Então, esse aqui, ó, desse lado aqui, né, quer dizer, na parte da frente, né, também ficou um pontinho, tá? Igual aqui, ó, na parte de trás, ficou um pontinho também, tá? E a gente fechou aqui a perninha com seis pontos baixos, tá bom? Olha, do mesmo jeito que a outra que eu já tinha feito, né? Então, aqui já tá pronto a perninha, tá? Eu vou fazer agora aqui só uma correntinha. Vou agora cortar o meu fio. Dou uma puxadinha pra ficar bem firme aqui. E agora eu vou esconder o fio, tá? Então, agora eu vou utilizar a agulha de número dois pra tá escondendo o fio. Vou começar a trazer ele e passar aqui por baixo dos pontos, olha. E assim eu vou escondendo o meu fio. Aqui eu vou colocar a minha agulha, eu vou descer com a minha agulha pro fio ficar na parte dentro. Então, ele não foi... Então, ele não foi todo, né, não desceu todo. Então, eu vou empurrar aqui com a tesoura pro meu fio ficar dentro aqui da perninha, tá? E se o fio quiser sair, quando você puxar a agulha, você também empurra aqui, ó, com a tesoura, coloca o enchimento pra dentro, tá? Então, aqui já está finalizada a perninha, tá? Lembrando de fazer a outra igual, tá? Duas perninhas, né? E agora, depois de feita, a gente vai reservar aqui as perninhas. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Espero que você tenha gostado, tá? Pra quem gostou, já deixa o joinha aí, tá bom? Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá? Você pode comentar aqui também, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.